Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Exame Kazekage! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo! Bem-vindos ao evento Aliança dos 5 Kages! Teremos 5 semanas de exame ninja, com perguntas difíceis sobre as 5 principais vilas de Naruto. E depois farei um vídeo com um salve para alguns ninjas. Para ser aprovado no exame, você precisa acertar 7 ou mais questões. Fique até o final do vídeo para ter uma surpresa incrível. Então bora para o teste ninja! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Acertou 7 ou mais questões? Parabéns, você é um Kazekage! Os 20 primeiros Kazekages que comentarem hashtag superquiz vão ganhar um salve em um vídeo especial. Se você quiser que o salve seja para um nome diferente do seu nome de usuário no YouTube, escreva no comentário como você quer ser chamado. Lembre-se de se tornou um Kazekage e 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 se tornar o Kazekage e se tornar o verdadeiro deus Shinobi. Coloquei as regras do salve na descrição do vídeo e no comentário fixado no vídeo. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!